Não encontrei oponente, altura para me vencer E tento queixar E foi o ser vivo mais forte do mundo, eu quero saber Aceito sua proposta, você me traga de volta Na mesma era com o Sukuna voltar, eu quero reviver Um jogo da base, criado com base, bota feiticeiros dentro do combate Cada cheque mais pontos adquiro, em um novo corpo de volta meu auge Esse panda tá no jogo, então é kill, kill, kill Não vou perguntar de novo, se você ouviu, viu, viu É você, não chega assim ou eu vou ficar empolgado Me diz onde tá o Sukuna e você será o opar Vamos lutar sem parar, o seu braço arrancado Eu começo a notar, que você não é assim tão fraco Um pouco de um minuto e fique mortal, vai esperar te matar no final Provavelmente é essa a decisão, mas lógica, todos pensaram igual Mas que se foda, sou um covarde, pensaria nisso pra poder vencer Eu vou com tudo pra matar até o imortal que nem você Espera, porque eu já pensei em algo Você espera, que eu lute recuado É o fim do time, é o fim de tudo Você até que lutou bem Já é o que pode, acariciou o sortudo Dentro a água me jogou, porque pensou que de alguma forma ia me sobrecarregar Só que água junto com a eletricidade, cria um veneno com o couro que espalha pelo ar Lembro que se regenera e a toque se nasce fere Acho que você reconhece o que deu quando mergulhou, até que lutou muito bem Mas o combate terminou, desapareceu Como o brilho da eletricidade Quem estão na minha mão, eu só anseio por apenas um combate E no céu virão, eu tô trovão Ajoelhe, enquanto o clarão aparecer Somente ele, vai testemunhar esse poder A luta que eu sempre quis, finalmente voltei Preparado pra enfrentar, um milhão de voltes Então eu perdi, mas foi só dessa vez Só quero enfrentar, aquele que chamam de rei Então Hakari, eu tô contigo, vamos encontrar a Sukuna Afinal só vou ter a vida por essa luta Seu Turugoujo Então esse é o feiticeiro, mas sorte do tempo atual Seja bem vindo de volta ao jogo Essa luta será fenomenal Mas o meu vizinho não é gosteiro, eu tô me vendo Agora como é sorte desse mando reviveu É bom ninguém interferir na luta deles dois Afinal o próximo feiticeiro que vai lutar sou eu E o tu vem Deus, somente eu Não se meta nessa luta As crianças desse tempo Não tem honra e nem conduz O ju perdeu E enquanto cês choram e derramam lágrimas E venceu E sua vitória decretou quem que dá as cartas Então chorem, implorem Deixa o sensei levantar Sukuna, veja o brilho E agora vai lutar Quero que responda, você já nasceu Mas só acho que o tempo você se tornou Temos o mais forte, não temos empatia Por causa do que na nossa vida passou Força significa solidão Ser o mais forte é bênção ou maldição Extravagante que nem Saturugoujo E apresenta o Deus do Trovão Genjo Kulako Transforma o meu corpo em eletricidade No fim, sei que minha morte fará parte Mas esse não importa, somente o agora Interessa, somente esse lindo combate Se transformou, se acreditar No próximo pra se defender e atacar E será tudo, tudo que eu queria O abanente que eu não consigo derrotar Se o corpo ficou perfeito, vou morrer de qualquer jeito Serei mais o vencer, o que não conseguiu vencer Se você vive desse jeito, um dia cansado mesmo Conversemos tanto mesmo, sem ter nada a dizer Foi com esse copo que o mais forte foi vencido Vejo todos os mantelos, cortando tudo ao meu redor Mas eu não sinto desresa, afinal tenho certeza Se vou aprender que seja, lutando contra o mesmo Por sermos os mais fortes, sabemos Nos enfrentam por reconhecimento Somos amados e também temidos Me fala, você tá satisfeito com isso? Eu já conheci o amor E não vale nada, eu posso provar Eu como quando sinto fome e mato quando me irritam É assim que os mais fortes agem Até nossa morte chegar E tá parando Como o brilho da eletricidade Quem estão, na minha mão Eu só anseio, por apenas um combate E no céu virão, Deus do trovão Ajoelho, quando o clarão aparecer Somente ele, vai testemunhar esse poder A luta que eu sempre quis, finalmente vou ter Preparado pra enfrentar um milhão de voltas E no céu virão, Deus do trovão E no céu virão, Deus do trovão E no céu virão, Deus do trovão